Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo de saúde para transformar e melhorar a vida de vocês Nesse vídeo eu estarei comentando sobre quais critérios você deve pensar, deve avaliar para você saber como comprar um suplemento de qualidade um suplemento que realmente vá fazer diferença na sua vida e na sua saúde Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like deixe nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que já consomem suplementos ou que desejam começar para saber por onde começar para poder de fato comprar os suplementos que vão fazer diferença na sua vida E alguns critérios nós temos que levar em conta, primeiramente a qualidade do produto compensa às vezes, você fala, Wesley não tem muito dinheiro para investir em suplementação tem outras coisas na minha vida, estou corrigindo, organizando minha vida financeira e tudo mais Beleza! Mas é melhor você consumir menos suplementos, mas suplementos de altíssima qualidade porque obviamente vão ter um custo maior do que você comprar mais suplementos com qualidade ínfima, com dose insignificante que não estouram nas formas ativas, que o seu corpo vai absorver, que o seu corpo vai assimilar e vai cumprir as suas funções de fato que às vezes estejam com conservantes, aditivos químicos, substâncias sintéticas que vão te fazer mal no médio e longo prazo há suplementos que, a depender da forma que estão, são de fato até tóxicos então, são coisas que nós devemos levar em consideração é melhor você fazer o uso, consumir 2, 3 suplementos, nutrientes mas que estejam nas formas ativas, nas doses ideais, conforme a sua individualidade que vão ter de fato um custo-benefício ali do que você consumir 5, 6, 7 suplementos que não vão ter benefício algum e às vezes até prejudicar a sua saúde no médio e longo prazo então pessoal, alguns pontos que tem que entender primeiramente, o suplemento tem que ter pureza quanto menos ingredientes tiver naquele nutriente, naquele suplemento, melhor ou seja, vitamina D pra quem me acompanha, sabe que a vitamina D tem que estar envolvida no meio oleoso pra ser melhor absorvido então, tem que estar lá, vitamina D e azeite de oliva pra ser melhor absorvido, por exemplo no máximo ali, uma lecitina de girassol que não tem nenhum problema o óleo de girassol faz mal a lecitina de girassol é a única coisa que talvez preste da semente de girassol quando se passa por um processo assim industrial nem todo processo industrial é prejudicial pra sua saúde a lecitina de girassol ali vai servir como um conservante vai ter alguma questão ali também na questão de absorção e tudo mais mas é isso, tem que ter pureza o nutriente e talvez alguma substância a mais que melhore a absorção daquele nutriente ou que haja como conservante e preferencialmente de forma natural como dita, a lecitina de girassol, o próprio ácido ascórbico, né os alimentos industrializados, ah, enriquecido com vitamina C na maioria das vezes é uma dose insignificante porque a vitamina C está ali mais para agir como um conservante daquele alimento do que para te servir de nutrição então se atentem a esses detalhes pureza é o principal critério aí pra você levar em conta a qualidade de um produto outra questão se o nutriente está na forma ativa ou não de nada adianta você comprar um nutriente ah, tem uma dose lá absurda mas não está na forma ativa que não vai ser absorvido ou que vai até ser mas que possa te causar alguma irritação gástrica possa te trazer algum problema no médio e longo prazo por exemplo, o zinco e magnésio você vai ver lá em farmácias convencionais ou até em empresas de suplementos que vendem às vezes um magnésio, um zinco extremamente barato está lá óxido de zinco, óxido de magnésio menos de 3% menos de 3% desse nutriente vai ser absorvido e o que vai ser absorvido tem potencial para te causar irritação gástrica para trazer problemas no médio e longo prazo então pessoal, são detalhes para vocês se atentarem e levar em consideração então, os minerais têm que estar quelados bisglicinato de zinco bisglicinato de magnésio citrato de zinco citrato de magnésio são sais dos minerais em si e outras formas que estejam nas formas ativas nas formas queladas que vão ser as formas melhor absorvidas sem potencial de toxicidade sem potencial também para trazer algum efeito adverso a não ser o magnésio doses altas de magnésio vai te trazer diarreia e aí é algo simples de entender você começou a tomar magnésio e teve diarreia aquela dose está alta para você então você vai reduzir a dose mas isso não é um problema significativo para o médio e longo prazo para te trazer um risco à sua saúde no longo prazo então pessoal, é isso pureza do suplemento se está na forma ativa e talvez o terceiro principal critério aí é, obviamente, a dose do produto você vai lá e compra meu Deus meu Deus fica você regrasado nos vídeos você vai lá e compra um suplemento de farmácia um multivitamínico vai estar lá de tudo mas não tem nada tem de tudo e não tem de nada ao mesmo tempo porque vai ter lá os principais vitaminas e minerais mas em doses insignificantes com exceção da vitamina A de algum mais um ou dois nutrientes que eu não me lembro exatamente o restante é dose insignificante até para bebê recém-nascido vitamina D nem se fala, né o bebê recém-nascido ali precisaria de 800 Ui 1000 Ui 1200 Ui por dia a dose de um multivitamínico em geral é 400 Ui ou seja, é uma dose insignificante até para um bebê recém-nascido de 2, 3 quilos então pessoal, se atentem a isso, né as doses ah Wesley, mas como eu vou saber obviamente se você quer uma tutoria um processo ali eu recomendo que você se torne meu aluno nas aulas do modo de suplementação passo passo a passo como é redundante isso aqui mas ensino lá os principais benefícios de cada nutriente a importância porque eles são essenciais para a sua saúde e obviamente ali os principais suplementos que você pode adquirir para ter um efeito mas as empresas que eu recomendo são aí as empresas de confiança de qualidade com doses nas formas ativas e tudo mais e aí as empresas que eu recomendo são a Pura Vida o iHerb que é uma empresa americana excelente sensacional a Growth Essential Nutrition um Oficial Pharma que é uma farmácia de manipulação sensacional e são opções mas Wesley isso daí não é um conteúdo exclusivo para quem é aluno e aluna do seu curso claramente que é mas lá além de eu recomendar essas empresas e uma ou outra especialmente também dos florais quânticos produtos para inibir neutralizar a poluição eletromagnética e tudo mais tem os cupons de desconto esse é o benefício exclusivo para quem é meu aluno e minha aluna então fique à vontade recomendo fortemente porque realmente é algo que faz a diferença na sua vida de qualquer maneira vocês têm em mão agora o conhecimento necessário para comprar qualquer suplemento pureza formativa e doses significativas que vocês podem acompanhar nos demais vídeos também no meu canal no meu conteúdo no Instagram e tudo mais e claro se quiser o passo a passo só se tornar meu aluno bem pessoal é isso se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família para ajudar todo mundo que quer comprar um suplemento de qualidade até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.